Música Estamos de volta e olha só, o mercado imobiliário do Amazonas comemora as vendas de quase 3 mil imóveis no ano passado que somaram mais de 600 milhões de reais em faturamento. Para este ano, a expectativa de crescimento é de 32%. Até o terceiro trimestre de 2018, os imóveis populares representavam até 75% do volume de vendas. No último trimestre, o mercado teve comportamento diferente, com imóveis de médio e alto padrão, superando as expectativas das empresas. Com a melhora da economia, o cenário econômico melhorando, as possibilidades aparecendo, eu acho que o consumidor está vendo que é hora de comprar imóvel realmente. Os estoques estão extremamente baixos, nós estamos em menos de 12% de estoque. 2.705 imóveis residenciais foram comercializados no ano passado. Isso resultou em negócios da ordem de 603 milhões de reais no Amazonas, 16% a mais que em 2017. Com mais vendas, houve mais contratações. Quem cria empresa muito mais rapidamente é a condição. Sem contar que você, quando você faz condição, você vende móvel, você vende carro, você vende televisão, você vende tudo. Quer dizer, ela puxa o mercado como um todo, embora ela dê emprego para quem mais precisa, que a classe menos favorecida. O resultado foi divulgado durante uma reunião entre entidades do setor imobiliário e empresários. Para este ano, a expectativa de crescimento é de 32%. A construção civil, ela representa 7,3% do PIB. Ela emprega 14 milhões de pessoas na sua cadeia produtiva. E o ano de 2018 marcou essa retomada. 2015 e 2016 foram anos difíceis para todo o Brasil, para toda a economia. 2017 sinalizou com uma retomada, mas 2018 mostrou que essa retomada é real. E nós acreditamos que para 2019 os lançamentos voltarão em maior número. Conseguir um emprego ou se relocar no mercado de trabalho são preocupações de profissionais que correm em busca de uma vaga. A repórter Patrícia de Paula conversou com algumas pessoas que entraram em um ano de 2019 com um novo emprego. Manaus tem mais de 2 milhões de pessoas. Boa parte está à procura de emprego. E conseguir um no início de 2019 seria um presente. Rebeca teve sorte e começou a rotina diferente. Eu me sinto muito orgulhosa por estar trabalhando numa empresa que é considerada uma das maiores empresas do mundo, posso assim dizer, em contratar jovens, né, assim como eu. Então é uma felicidade muito grande para mim começar o ano de 2019 com a minha carteira assinada, sendo o meu primeiro emprego. A Raiane também conseguiu uma oportunidade no mesmo local. Hoje em dia, achar emprego no início do ano está bem difícil. E para mim é muito importante, né, estar trabalhando. A Priscila também esteve neste cenário e agora orienta as novatas. Ela começou como atendente e hoje é gerente da loja. A contratação de 2019 está sendo um quadro muito bom para os brasileiros, para a empresa em si, porque a gente já contrata bastante jovem, tanto é que 95% do nosso quadro é formado por jovem com até 25 anos. Mas infelizmente, esse cenário não tem sido dos melhores. Ainda tem muita gente desempregada. Segundo dados do IBGE, a queda do número de pessoas empregadas no setor privado chegou a 1,8%, menos de 10 mil. Nesse grupo, a redução de pessoas com carteira assinada foi de 4,3%, o que corresponde a 16 mil pessoas. Especialistas afirmam que é preciso ficar atento a algumas dicas que vão fazer toda a diferença na hora de chamar a atenção do contratante. E elas precisam aí focar em qual área da atividade que elas estão buscando, essa oportunidade no mercado de trabalho. A partir daí, pesquisarem as vagas que estão disponíveis diariamente e buscar cursos de qualificação. Ainda segundo o IBGE, a falta de especialização foi um dos fatores para que o número de informais crescesse. Por isso, é bom investir em cursos de qualificação, currículo atraente, pesquisar a empresa que o chamou para entrevista e investir na aparência. Foi isso que esta jornalista fez. Se capacitou, fez um bom currículo e já está empregada desde dezembro do ano passado. E assim, eu acho muito legal que eu comecei a trabalhar aqui não faz nem um mês, então já veio aquele negócio de 2019, novas expectativas, novas coisas a se fazer no ano seguinte. Então eu consigo traçar minhas metas e meus objetivos. O Amazonas é o estado com maior incidência de câncer de colo de útero. O que assusta os médicos é a baixa cobertura vacinal contra o HPV e o início precoce da atividade sexual das amazonenses. A doença, apesar de preocupante, pode ser detectada facilmente e, olha, tem tratamento. A Viviane está curada. Fazem seis anos desde que descobriu a doença. Na época, a dona de casa tinha 29 anos e duas filhas pequenas. Pensou que iria morrer, mas se tratou e hoje alerta para a importância de fazer os exames preventivos. Eu relaxei, eu passei anos sem fazer preventivos. Aí eu oriento que nunca deixem de fazer o seu papanicolau, de se cuidar, procurar o médico anualmente. Porque o câncer de colo de útero é uma doença bem tratável no começo e ele pode ser, o preventivo já fala o nome, ele é uma doença prevenível que se fizer certinho nunca vai desenvolver câncer. Esse é o câncer mais comum entre as mulheres no Amazonas. Só no ano passado, foram 840 novos casos e 90 mortes. Segundo esse especialista, três fatores contribuem para esse alto índice nas amazonenses. A nossa faixa etária de diagnóstico do câncer de colo de útero aqui no estado do Amazonas é mais jovem. Então o que a gente verificou é que, infelizmente, as crianças começam a iniciar uma atividade sexual muito jovem aqui no nosso estado. Em consequência a isso, ela tem maiores chances de ter contato com o vírus HPV, se infectarem e desenvolver o câncer. A doença é o câncer mais fácil de ser diagnosticado e tratado precocemente. Para se ter uma ideia, o vírus permanece entre 10 e 20 anos no organismo sem se manifestar. O problema é que muitas mulheres deixam de tomar a vacina e também de fazer o exame de Papa Nicolau. E quando fazem, pelo menos 25% não voltam para pegar o resultado do exame, o que pode ser a diferença entre viver e morrer. Para fazer o exame Papa Nicolau, a gente depende de várias situações. Obviamente da mulher ir ao centro médico para fazer o Papa Nicolau, ter uma equipe qualificada para fazer o exame, avaliar o exame, o resultado do exame, para detectar se tem alguma alteração ou não. E obviamente a mulher ir buscar o exame do Papa Nicolau, o resultado. Não adianta nada fazer todo o procedimento se não buscar. E para você que acompanha o Boletim todas as manhãs, me faz essa companhia aqui todos os dias às 10 horas da manhã, não esqueça de participar conosco. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais, lá na página da Em Tempo, no Facebook e também no YouTube. Ou então, segue a gente lá no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de matérias através do nosso WhatsApp. Anote o número aí, pega a caneta, vai ó, 99207-0090. Vou repetir para você, hein, 99207-0090. O Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta, hein. Fica agora com o programa que vai trazer as notícias da segurança pública. Um giro aí nas ocorrências policiais de Manaus e no interior. É o Namira.